Olá pessoal, bom dia! Bom dia a todos, como é que vocês estão? Eu estou agora na Holanda, palco do momento aqui, A2, já chegando em Amsterdã Essa viagem para a Holanda, saí de Portugal há 3 dias atrás, uma viagemzinha de 3 dias Até a porta do cliente serão 2.250 Da empresa lá em Portugal até aqui, a porta do cliente Vai dar isso aí, 2.250 km, mais ou menos Para quem está chegando pela primeira vez no canal, muito prazer, eu sou o Marcio Sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana Nessa viagem aqui à Holanda, eu tento fazer alguns vídeos, mais de um vídeo aqui Então, a intenção é fazer alguns vídeos aqui em várias regiões Porque eu vou descarregar agora, estou indo descarregar E depois vou carregar, então acho que vai dar para filmar muita coisa Quem ainda não for inscrito no canal, faça sua inscrição Compartilhe o vídeo Isso ajuda ao crescimento do canal e ao desenvolvimento de novos conteúdos No final do vídeo, quem gostar, deixe o joinha Que também contribui com o canal Eu nunca fui nesse cliente que eu estou indo Na primeira vez Espero que seja rápido lá para descarregar Porque eu já tenho uma carga para carregar E essas coisas tudo tem horário, né? Se não... Se não carrega na hora certa Às vezes Você fica lá agarrado, amarrado lá Horas e horas ou até De um dia para o outro A Holanda e suas estradas fluviais A Holanda é toda cercada por água, né? Então é... É água por todos os lados E muitas embarcações Para todo lado que você olha aqui na Holanda Você vê água A primeira vez Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela vinha vindo e eu falei assim, eu vou parar ali, porque eu estou em cima de uma ponte. É o que eu falei, aqui na Holanda, todos os rios são verdadeiras estradas fluviais. E daqui ela vai seguir em frente. Daqui ela vai seguir em frente naquele sentido. E navega rápido, viu? Não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver, mas ela navega rápido. Não sei se dá pra ver, mas ela vai seguir em frente. Primeira vez que eu tô vindo nessa empresa, nunca vim. E a primeira vez é sempre assim, né? Mais complicado um pouco. Agora vamos ver... Cada empresa tem um procedimento de descarga. Vamos ver como... É essa daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bem que foi tranquilo. Vocês veem como é, né? Tô indo mais pra França, então a gente se acostuma com o jeito francês. Mesmo não sabendo a língua, a gente se assimila mais com as palavras. Aí já faz um tempo que eu não faço carga pra fora da França. Por exemplo, aqui na Holanda eles falam o neerlandês. E... Neerlandês, né? Que é uma língua meio parecida com o alemão, eu acho, não sei. Mas eles falam muito bem o inglês também. Então, no inglês acaba tendo que se virar no inglês, né? Óbvio. Ela me deu um mapinha aqui. Deixa eu olhar o mapa. Uma senhora muito simpática na portaria. Me deu o mapa. Vamos ver aqui. L7, L9. Ufa! Prontinho. A descarga é feita com... Com sucesso. É... Tive que ir lá dentro. Aqui descarrega-se na... Aquelas motos elétricas. Já fiz um vídeo mostrando o funcionamento daquelas motinhas pra descarregar os pallets. Tem um vídeo aí meu no canal. E é muito comum, é por toda a Europa, vários armazéns, principalmente alguns armazéns de redes grandes. Quanto maior a rede, é muito comum isso. O motorista encosta no cais e vai lá pra dentro lá descarregar na... Na máquina. Não dá trabalho. É... Assim... A gente prefere não fazer, né? Se fosse pra escolher, eu preferia não fazer. Mas... É... Como não é toda hora que isso acontece... De vez em quando não faz mal. Rapaz, eu entrei por um lado, agora eu já... Esse local aqui é... Entra por um lado, sai pelo outro. Vamos ver se eu... Se eu me acho. Ah, tá. Pro fim, não era naquele sentido. Era no sentido oposto. Tive que virar... Fazer uma manobrasita ali. A gente fica acostumado a ir sempre nos mesmos clientes. Tem um lado bom. A gente já sabe como funciona, qual é o procedimento. É... Mas... O lado ruim é que você fica mal acostumado. Quando é preciso ir pra um lado... Um cliente que você não... Não conhece bem... Você se atrapalha um bocadinho. E aí... E aí... Um... E aí... Exceptenta... Um... 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 Deu uma esquentadinha no tempo O sol está querendo dar as caras Pois é pessoal, hoje o dia já está feito Para minha sorte me mandaram vir carregar nessa empresa E a empresa já está fechada para carregamento Mas uma pessoa no escritório me disse Que eu podia encostar no cais 3 E ficar aí a noite e esperar para amanhã carregar Já encostei no cais e amanhã é só esperar De manhã já carregar É bom porque eu não preciso procurar lugar para ficar Aqui é uma zona industrial Algumas empresas e uns armazéns Uma tranquilidade Pois é, vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E amanhã tem mais Até o próximo vídeo